e ae galera de game vs anime estamos de volta para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vou mostrar uma abertura rica em ataques muito boa em blitz e partidas rápidas sim e também tem o costv to postando vídeo de anime para quem gosta de anime e de jogo jogo de ubi gifari call of duty estou postando lá agora eu vou deixar também o link do cost tv para vocês irem lá e agora bora para o vídeo deixei algumas possibilidades dessa abertura aí e uma musiquinha para gente curtir também e aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E clica no sininho para obter notificação de novos vídeos do canal. E até a próxima. Se Deus quiser.